A hora é agora, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Beto, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas Palmas pra minha amiga Marcela, palmas pra família Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera Beto, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço E eu sempre falo pra esse homem Fique tranquilo, você nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer E se você não se reciclar, a tendência é você ficar sozinho Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo a mesma coisa pra essa mulher Fique tranquila, você também nunca vai receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Porque pra receber esse tipo de homenagem O homem ou a mulher tem que olhar o amor com amor E não com ironia ou depoche É a diferença entre ser feliz e estar feliz Porque meu amigo, vamos combinar Tem tanta mulher casada com os caras, tão Zé Ruela Que a mulher chega pro cara e fala assim Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde Você sabe, eu não preciso falar Fora aquela que casa Faz aniversário O marido vai lá e compra um Um micro-ondas Uma geladeira Um fogão Uma panela elétrica E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou amor, é pra você E isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher? Nem que você leve ela pra tomar uma tuba ainda no boteco Mas é um presente pra ela De coração, meu amigo Você tá recebendo da sua mulher Maior presente que alguém poderia receber E não é a loucura de amor Maior presente que você poderia receber da sua mulher Chama-se tempo O tempo que ela se predispôs pra te dar esse presente Pra te dar esse momento Pra escrever pra você Pra escolher as canções pra você Pra convidar os seus amigos e familiares Que estão dando pra você também O que eles têm de mais importante Que é o tempo deles Porque é mais ou menos assim, Beto Você vai fazer um churrasquinho Você chama um amigo seu pra vir No domingo ele te liga e fala assim Ô Betão, desculpa aí, não deu pra ir Só que se esse cara tem um parente que mora lá na Bahia E morre O cara cata o cartão de crédito Se endivida na passagem E vai lá pra ver um corpo Aí eu faço uma pergunta Por que esse cara não foi ver a pessoa em vida? Por que esse cara não foi dar pra aquela pessoa O que ele tinha de mais precioso? O tempo dele O que eu posso dizer pra você, meu amigo É que alguns presentes na vida Tem preço E outros tem valor E eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor Se vocês querem saber O verdadeiro valor Do abraço De uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês O valor de um abraço E o que essa pessoa não faria Pra receber esse abraço Nem que fosse por cinco segundos Não tô aqui pra fazer você pagar mico Ou passar vergonha Tô aqui pra, de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que essa mulher tem por você E transformar isso em algo visual Parabéns Por ser tão amado Mas principalmente merecedor da sua homenagem E pode bater palmas Que ele merece E merece não Eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Beto Aí pessoal Junta mais Junta mais Se prepara que hoje você vai dormir pelado Beto Receba essa mensagem com muito amor E com muito carinho Do seu amor De toda a sua família E de seus amigos Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que o nosso homenageado merece Olha Beto Eu quando faço loucura de amor Eu gosto muito de falar o que eu penso Que eu sinto Que eu acredito Talvez por isso A nossa empresa tem mais de 750 mil seguidores na internet E dá tchauzinho para mim aqui Porque estamos ao vivo Porque estamos ao vivo no Facebook Mas uma das coisas mais legais Que eu achei Quando sua mulher me chamou para te dar esse presente Foi em nenhum momento Que ele brilhar Mas a todo momento Compartilhar Esse presente com a tua família E com os teus amigos E quando eu falei para você Que eu queria dar um depoimento pessoal É a mais pura verdade Que para você ter uma ideia Eu sou da Penha Zona Leste de São Paulo Eu vim de muito longe E eu raramente venho para esses lados E... Já houve Alguns momentos Do seu amor Querer me chamar E a gente não ter o horário disponível Para estar aqui E eu acho que ela reservou Essa homenagem De coração, velho Acho que há mais de 90 dias De verdade, velho Você não tem ideia Do quanto tempo ela reservou Para não ter problema De não ter horário E eu estou muito feliz De verdade Muito honrado que está aqui Ela estava morrendo de medo Da tua reação Que ela falou que você é meio xireque Falou que você é bruto Aí eu falei assim Relaxa que os brutos também amam E ela se entregou de corpo e alma Para te dar esse presente Estava morrendo de medo Ela estava falando para mim assim Nelson, eu estou morrendo de medo De você chegar Ele saiu correndo E não saiu Aí a única coisa Que eu disse para ele Foi o seguinte Relaxa e confie em mim Não foi, amiga? E a gente está aqui Para mostrar para você O que essa família É capaz de fazer Para você e por você O que a sua mulher É capaz de fazer Para você e por você E ela deixou um recadinho Que diz mais ou menos assim Acho que você vai me matar Mas se for Que seja de beijos E abraços Porque Quando eu pensei em te dar esse presente A minha ideia não foi fazer você se sentir o homem mais envergonhado de São Paulo A minha ideia foi sim Fazer você se sentir o homem mais amado do universo Obrigado Por me aceitar com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Com a minha chatice Com meus ciúmes Obrigado por aceitar o pacote tudo Porque você não tem ideia Do que eu sou capaz de fazer Para você e por você Obrigado Por me amar Da mesma forma que eu te amo Por cuidar de mim Da mesma forma que eu cuido de você E se muita gente acha Que o presente que eu estou te dando É o maior mico do mundo Para todas elas Eu grito e falo bem alto Mico Mico é não ter ninguém para amar E eu Eu tenho você Feliz aniversário meu amor Pode bater palmas aí pessoal Muito bom Eu queria chamar minha amiga Marcela Vem cá Marcela Vem aqui do meu ladinho Uma salva de palmas Com aquele meu ladinho Não estava combinado né Então vamos fazer o seguinte Segura o microfone Relaxa Olha para o seu amor E fala o que vem do coração Lá no 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 coração Obre do bacudo Lá no coração Obre do bacudo Ó maquiagem Eu não sei Agora nós podemos borrar maquiagem Enfim Conselhou tudo 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 O nosso começo foi difícil, porque eram todos contra, né? Onde todos diziam, não vai dar certo, não vai, não vai. E hoje a gente tá aqui, comemorando já o seu quinto aniversário junto. E que venha mais mil aniversários. Quero dizer que você é um cara incrível. Independente do todo. Você é um cara extraordinário. Um cara que batalha, batalhador, trabalhador. Faz de tudo por mim, de tudo, nos meus esforços. Pra viver feliz, pra me dar do bom e do melhor. E eu sou muito grata a Deus. Por ter um homem como você na minha vida. E é isso. Eu te amo e é isso. Vamos caralhinho junto. Vai lá e dá um beijo no seu amor. E bateu palmas aí, família. Ah, que lindo. Cara, seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou. Porque pra receber isso de uma mulher, cara, tem que ser um cara diferenciado. Não é qualquer homem. É o homem. Pode ter certeza absoluta. Eu acho muito engraçado. Tem muita gente que olha um carro de loucura de amor. E a pessoa fala assim, ah, meu Deus, isso é muito brega. Isso é muito cafona. Mas eu sempre falo, olhem pras famílias de vocês. Olhem pros amigos de vocês. E vocês vão perceber que o mais cafona e o mais brega é sempre o mais feliz. Pode reparar. Por quê? Porque olha o amor com amor e não com ironia ou deboche. Eu sempre falo que o grande erro das mulheres, Beto, é ficar buscando o príncipe encantado. Sabe aqueles príncipes da Disney, tudo com cara de viado? E essas mulheres não percebem que o único príncipe que salva a princesa é o Xireque. Gordinho, bruto. Pode reparar. E eu acho isso maravilhoso. As pessoas têm que começar a olhar melhor as pessoas com quem elas se envolvem. E pra muita gente que achou que vocês não iam dar certo, eu fico imaginando o rosto dessas pessoas quando se um dia assistirem essa loucura de amor. Porque vocês não precisam provar nada pra ninguém que deu certo. Basta um provar pro outro. E vocês se completam. E isso é maravilhoso. Betão, queria que você viesse aqui agradecer esse presente, velho. Vem cá. Confia em mim, Beto. Vem cá, vem cá. Confia em mim. Mas eu vou até aí, então. Eu vou até aí. Deixa eu ver. Você gostou, Beto? Amei, amei, amei. Aê, garoto. Tá vendo, minha amiga? Você falou que ele não ia falar. Eu falei que alguma coisa ele ia falar. Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor e amizade. Eu queria que viesse pelo menos uma pessoa aqui representar a família e os amigos aqui pra desejar um feliz aniversário pro Betão aí. Vem, vem. Tem que vir, ó. Mas tem que vir isso. Vem de coração. Chega mais aqui. Uma sobra de palmas. Vou falar um pouco dessa pessoa que eu conheci há pouco tempo. E que com tanta sinceridade, com tanta honestidade, ele consegue conquistar. Não é por valores, não é por números, não é por... É por ser o ser humano que ele é. O ser humano verdadeiro. O ser humano humilde, honesto. Isso, pra muita gente pode não dizer nada, né? Mas pra poucos, pode ser muito. Mas muito de verdade. É tanto que não cabe nesse universo. Pra quem conhece esse cidadão chamado Beto. Que é... Hoje eu posso chamar de meu amigo. Verdadeiramente. Cara, excepcional. Cara, verdadeiro. Cara, só tenho a te agradecer pelo pouco tempo que você me conhece. E eu sou grato à sua amizade. Obrigado de coração. E agradeço em nome da minha família, porque minha família também te adora. Lindo. Mandou bem pra caramba. Mandou muito bem. Vai lá e dá um abraço no parceiro. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que da hora. Galera, eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Beto. Pode ser? Junta mais, junta mais. Junta mais, pessoal. Isso. Tipo foto de família. Bem juntinho, bem juntinho. Isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu faço um convite pra vocês. Um por um de vocês, cumprimentando o Beto. Bora cumprimentar nossa menageada aí, pessoal. Tá difícil até te falar. Não sei por onde eu posso começar. E confesso que eu te quero. Mas tô com medo de arriscar. Sem estar do meu lado, vamos conversar. Quem sabe a gente pode imaginar. Um futuro lindo e brilhante. É gostoso até te pensar. Como seria a nossa rotina? Nosso dia a dia seria. Da hora, acabado a noite, deitado na cama. Você do meu lado, um filme, uma pipoca. Todo mundo vem juntinho, não acaba não, hein? Não tá aí, galera. E se juntar um novo sentimento, é capaz de eu pegar e te levar embora. Pra mim, que vou pra fechar, vamos até o fim. Ainda não sei o que está por vir. Mas pra mim, pra mim. Que vou pra fechar, vamos até o fim. Ainda não sei o que está por vir. Pra mim, pra mim. Pode bater palmas, que o nosso homenageado merece aí, família. Todo mundo bem juntinho. Do Beto, solta a voz aí, galera. Ainda não sei o que está por vir. Ainda não sei o que está por vir. O Beto, solta a voz aí, galera. O Beto, solta a voz aí, galera. E pro Beto nada. Então como é que é? É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. Bora cumprimentar o Beto aí, pessoal. É pique. É pique. É pique. É pique. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Parabéns Beto, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem Obrigado pelo carinho galera, parabéns de verdade Beto Vamos galera! Tchau! Ai, muito bom Agora, pessoal Pra encerrar essa homenagem Um abraço aqui, família Mupeto Valeu, galera Valeu, Betão Valeu, Betão Cadê o abraço de família no Beto Vamos dar um abraço aí, pessoal E é isso aí, pessoal Mais uma loucura de amor A gente tá aqui na Zona Oeste de São Paulo Pra celebrar Esse dia mais que especial A gente tá bem longe aqui Da Zona Oeste Viemos aqui na Zona Oeste de São Paulo Mas foi muito legal São esses momentos que Que marcam A vida da gente Obrigado pelo carinho Pela audiência Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu E aí E aí Esse dia mais que